Olha o velho, olha o velho, olha o velho atrevido Dizer-me na minha cara que queria casar comigo Se quiser casar comigo há de ser na condição Eu dormir em cama fofa e o velho dormir no chão Levantei-me mais cedo, levantei-me a cozinhar Encontrei o velho morto nas pedrinhas do meu lar Senhor mestre sapateiro, chama-te-lhe o seu vizinho Ai que vai tocar o sino, já morreu o meu velhinho Faça-lhe a porta funda, para que não possa sair Ele era bem amiguinho das criadas de servir Olhe ao velho, olha o velho, olha o velho atrevido Dizer-me na minha cara que queria casar comigo Se quiser casar comigo há de ser na condição Eu dormir em cama fofa e o velho dormir no chão Eu dormir em cama fofa e o velho dormir no chão Eu dormir em cama fofa e o velho dormir no chão Tchau, tchau.